Essa medida provisória nos dá a oportunidade de criar as condições para que o emprego seja catalisado. O contrato verde-amarelo, ele pode e certamente irá cumprir esse papel de fazer a aceleração desse processo. Nós teremos o carnaval para estudar o relatório, voltaremos aqui na próxima terça-feira, depois do carnaval. Ali iniciamos a discussão e se for, o senhor sabe também pela nossa experiência aqui, se for um dia, dois dias ou três dias, não é problema. No máximo, sei lá, terça, quarta, quinta, a matéria está votada.